É isso aí? Tudo bem? Pega um alvo aí! Não, não tem mais, não tem mais. Ih, tirou você! Não, mas você tem que dar mais comida pra ele pra ficar demestucado. Ah, tá. Ele não faz o medo do meio. Fica demestucado. Sempre que... Quer andar, amor? Não, quer não. É muito rápido, né? Porra, pra caramba! Vou lá matar aqueles porcos. Leroy! Jackass! A Vigato servido, o cavalaria tá chegando. E agora ele caga também na nossa frente. Cadê vocês? Achei! O que acontece se a gente deixar ele parar? Morra! Aqui vai ser o Kim, talvez. A gente vai dar uma cerquinha pra eles não subir. É, Manu, eu acho que é. Vamos dar uma cerquinha pra eles. É, eu acho que ele vai voltando pra lá. A justiça servida. Ai não, caralho, fudeu. A gente vai vir, eu vou poder. A gente vai vir, eu vou poder. No tomate. Pegou fogo no negócio que não tem... Não tem uma máquina. O que aconteceu? Onde não tem a máquina foi o que foi. Eita! Na verdade tá aqui ó Tá tudo pegando fogo Não aguarde Ai ele salvou Aonde isso tá pegando fogo? Agora tem que botar coisa aqui dentro Nossa base? Porra, vamos ver o que você acha Mas a máquina não vai deixar esse negócio não Tô morrendo de frio Tem que te achar Uma barraca pegou fogo E várias coisinhas também Enche os bagulho, enche as máquinas Enche não, porque eles vão puxar Isso aí tá fora do range da máquina De... Não existe, depende de coleta O meu... O meu bifo tá com 400 de vida O meu bifo tá com 400 de vida Então, dica Pai coleta Pai coleta Gostei Pai coleta Pai coleta Pai coleta Oh, caralho, bota uma agulha aí, que eu esgordei pra você. Olha o olho. Dá uma pausa aí. Peraí. Chegamos lá 200 dias. Peraí. 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 Peraí.